Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Galera, na onde eu tô, mano? Eu tô, não tô, não tô, sei lá, tô me sentindo... Ah, sei lá, o sentimento que eu tô Pequeno, perto disso aqui, sabe, galera? Dificilmente eu me sinto pequeno, sabia? Dificilmente eu me sinto pequeno E eu tô me sentindo... Galera, tô me sentindo, sabe? Dificilmente, hoje, atualmente, eu me sinto pequeno Mas eu tô me sentindo muito pequeno aqui Galera, mano, que top, velho Isso aqui é a Zomo Muito grande O mais massa é todo o controle que eles têm, sabe? Isso é o mais top Controle de qualidade, maquinário sempre de última geração Então, eu tô muito preocupado, sempre vai ser qualidade Tô vendo, velho Caramba, velho Hoje, o nosso lote aqui... Nós já estamos entre... Vamos falar assim Na América Latina já é número um Mas no Brasil já lidera com a produção de papel Explica pra galera que vocês são referência a mundo em produção de papel Referência no mundo Sim, da seda O maquinário, a nossa indústria E volume que nós já temos Já estamos aí no ranking dos top 5 do mundo Tem papel aqui de seda aqui dentro, não? E aí, essa aqui é a primeira folha E aí, aqui... Tudo E aqui o cara usa... Tabaco? Tudo que... Legal pra melhorar, né, velho Isso aqui é bobina de papel, é isso? Isso, ela chega aqui... A bobina chega desse formato Vem da França, é isso? Francês Caralho, caralho Ela entra aqui na máquina Aonde que nós estamos aplicando aqui O corte Então eu cortei e dividi em micro bobina Caramba, daquela bobina ela se transformou Então nós temos dois processos aqui Primeiro, inserido a cola Que é uma goma que a gente chama arábica E aí você aqui faz o torque Faz outro bobina Pra você já ter o tamanho exato da seda Caralho, olha essa máquina, velho A engenharia funcionando aqui, velho Encheu, vai, a tecnologia Algoritmo Encheu, vai, a engenharia, matemática, física Tudo envolvido no mesmo Caralho, que tecnologia Então a bobina chegou ali E aqui nós estamos puxando Pra fazer o que a gente chama Os booklets, os livrinhos Nós estamos falando umas médias 160 livrinhos desse por minuto Essa é a velocidade da máquina Pode ser até mais rápido Mas essa é uma velocidade que a gente consegue Com uma boa qualidade Então você tem Essa é a primeira folha E aí você tem ali A última que faltam cinco unidades E aí você Interessante que você falou A velocidade tem que estar relacionada à qualidade Se aumentar a velocidade Vai diminuir a qualidade Esse é o livrinho E aí você tem o produto final aqui Caraca, galera Mano, eu estou muito O booklet Já dentro do displayzinho, né Então você tem o displayzinho Olha lá Sim, eu vejo muito isso em padaria Em Em Rolê Tudo mais Hoje está muito comum O tabaco orgânico Cada um está dentro do seu Sabendo exatamente aquilo que está Teoricamente querendo fumar Não tem nenhum aditivo químico Então é Ah, esse papel não tem aditivo químico, é isso? Não A gente tem dois formatos Quando eu falo assim Comparando com o cigarro normal Você tem os aditivos químicos Esse aqui a pessoa pode comprar o tabaco separado E fazer o tabaco Correto, entendi Mas aqui você tem uma diferença Existe o papel branco E o marrom Que é o amblis Que é o sem nenhum tipo de químico Cadê o marrom? Já vi o marromzinho Marrom puro Caraca, galera A tecnologia, mano O grande estava o marrom Para você ver Que agora estava sendo a produção do branco Esse é 100% orgânico Sem nenhum aditivo químico Olha a diferença do papel Você tem a primeira folha E aí o papel você vê que ele não tem aquela tonalidade branca Esse é mais caro ou mais barato? Não, o preço não muda tanto Não muda tanto Mas sabor, para quem usa, muda Deve mudar É, ele não tem sabor nenhum Mas o que ele, assim, ele é o mais natural possível O mais orgânico Sem... É o que hoje o mundo está nessa direção, né? Quanto menos interferência, né? O que é aquilo ali? Esse aqui é o tabaco O tabaco chega Do jeito que plantou Colheu Ele está seco Chega aqui Nenhum aditivo Do jeito que chegou aqui Eles estão fazendo Uma pré-separaçãozinha Vai subir Vai cair ali Aquele Limpurador Mas eu já vi tabaco preto, não é? Preto Esse aqui é o tabaco Que a gente chama loiro Ele chama o blonde Tabaco virginia A nossa... A maioria da nossa produção É com esse tabaco aqui Tem também o tabaco preto Mas o tabaco Quando a gente fala tabaco preto É igual a caixa preta do avião, né? Ela é laranja Aqui o tabaco preto Ele não é tão preto assim Ele é um pouco mais escuro O tabaco é mais forte Tá? Fez uma pré-separação Aí você passou pra quê? Pra um triturador Triturador Cortou Aí você vai ver o que aconteceu Ó Parece papel, pô Aqui o senhor está com o tabaco triturado Ok? Limpo Triturado Não tem gado Não tem nada Esse tabaco vem da França Agora Esse da Alemanha Caraca, que doideira, velho E olha a limpeza, mano Eles falaram que tem uma... Poxa, tem uma controle de limpeza Mano, extraordinário aqui, velho Falar um pouquinho sobre o que tem dentro de uma caixinha Quando você abre uma caixinha de arguilha pra fumar uma sessão Eu acho que deve ter umas mil substâncias que vai matar alguém Mil substâncias? Eu acho Então tá Vou mudar um pouco tua opinião Nós temos somente quatro Na essência só tem quatro? Só quatro Enquanto você pegar do cigarro, você tem mais de mil substâncias ali dentro Que são processos que se transformam quando você tem o fumo para cigarro Do arguilha você tem quatro Desses quatro, um é o tabaco que você acabou de ver ali Sem presença nenhuma de químico Do jeito que plantou, colheu, chegou aqui e cortou Mas isso a gente tá falando da NAI e da ZOMU, correto? Exatamente A gente não pode se responsabilizar por outras Não é nosso controle Da NAI e da ZOMU é isso aqui Desses quatro, três são usados na indústria alimentícia Você tem glicerina É a mesma glicerina usada em alimentos Você tem flavorizante Mesmo que é utilizado em alimentos E aí você tem a frutosa Que é o que dá liga em tudo isso aqui Então nós vamos mostrar agora Qual que é o processo de como que a gente junta tudo isso aqui E forma o processo final do nosso produto Desmificou muita coisa, né? Achei que era mil É legal para as pessoas hoje Elas tem que ter acesso a informação E de como é que é feito o processo Porque daí quando você abre uma caixinha Você sabe a qualidade que você tá consumindo Glicerina Tabaco Frutose Glicerina Glicerina E o tabaco você já viu Tá faltando agora o saborizante Aonde que a gente usa a glicerina? Cara, se glicerina você encontra em biscoitos Em chocolates Em tudo que você tem de alimento A maioria tem glicerina Sabe a função dela? No nosso caso aqui Ela dá um pouquinho do efeito da fumaça Mas nos alimentos Sendo sincero, não sei Você sabe, Jennifer? A função da glicerina nos alimentos? A glicerina é frutosa E a glicerina são xaropes de fruta, né? É Geralmente são usados para glicerantes Em goma de mascar Aquela jujuba Porque no nosso caso é a fumaça É a fumaça da glicerina Marketing, a sua função aqui é? Eu sou analista de produção E o que uma analista de produção faz? Eu organizo a produção O que vai ser produzido Quando vai ser produzido Quantidade de produção O que precisa ser comprado De matéria-prima De produtos Essa parte da organização Vou resumir ela Ela é a cabeça estratégica logística Da nossa produção Hoje, falando da empresa total Quantos funcionários são? Nós estamos aqui com 500 500 funcionários 500 funcionários Caraca Mesmo em final de pandemia Mesmo em pandemia 500 funcionários O que contrastou, Toguro Na pandemia Como nós entramos Com uma fábrica nova De máscara Nós chegamos a ter aqui 800 funcionários Colaboradores Enquanto que as empresas Estavam dispensando as pessoas Nós estávamos contratando Para conseguir lutar Contra essa pandemia maluca Legal por caramba E ali a parte de? A parte da produção Da essência Hoje são quantos sabores? Diferente? Cara, nós estamos falando aí De tudo junto De zomo Só já ultrapassa 200 sabores Só de zomo 200 sabores? 200 sabores Nae nós estamos com quantos hoje? Acho que uns 20 Entre 20 e 30 sabores Tá? Aqui dentro Acho que aqui não Aqui não vai entrar É, mas aqui está onde estão Estão os saborizantes E por incrível que pareça Isso aqui é como Um caixa forte O maior investimento Dessa empresa inteira Está aqui dentro O custo do nosso saborizante Nós trabalhamos com os melhores Laboratórios do mundo Que fornece Como eu falei para você Para as grandes indústrias De alimentos De sucos Bebidas É um investimento Muito alto No saborizante Que entra dentro Da nossa essência Então isso aqui é tratado Quase como um Ouro Ouro Exatamente É ouro É uma bolsa de valores O investimento Que a gente põe aqui É incrível Então você tem os quatro ingredientes Aqui dentro Esse está sendo saborizante Ah, esse ainda não entrou Sente o cheiro Está todo sentido Então essa pala vai misturando Você coloca o saborizante Aqui dentro E mais os outros ingredientes E isso aqui fica trabalhando Durante quanto tempo? 24 horas 24 horas pelo menos Para poder Só que a gente para garantir qualidade Depende do sabor Fica um pouco mais Tem sabor que fica mais Tem sabor que fica menos Mas não menos que 24 horas Terminou Está vendo que eles lacram Os cantos ali sim Estão lacrados No plástico Aquilo fica lá É como um descanso Então aquele produto Está descansando E pronto para ir para a produção E essa fórmula aqui Todos os funcionários Sabe como que é Ou não? Não Isso aqui é um Esse é o segredo De cada empresa Então aqui dentro Está dentro de um Computador E nessa empresa Tem só duas pessoas Que tem acesso a essa informação Você tem acesso? Eu não Eu só tenho acesso Ao marketing da empresa E se fosse num filme A gente poderia sequestrar Essa pessoa Está atrás de você Ela mesmo? É ela mesmo Então ela tem seguro Tem segura A gente anda com segurança Brincando Caraca Você é o cérebro Então Só você tem informação De todas as As fórmulas Da fábrica Isso vale alguma coisa Mas é uma pessoa É uma pessoa de confiança É uma responsabilidade grande Porra Não tem Não tem Não tem Depois Daí passa Depois desse período Que ele fica batendo Como ele fica direto Porque a gente Precisa misturar bem O saborizante Com o tabaco E ele vai para o setor De qualidade Que são as pessoas Que fazem o teste Da qualidade do tabaco Então eles vão ver Se o sabor está O padrão De qualidade Da indústria O tempo de duração Da setão Só se o setor De qualidade Liberar para a produção É que vem para esse setor Que é o setor final Que é o setor de embalagem Do produto Mano 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 Vocês não tem noção Quão admirado eu estou Quão pequeno Estou me sentindo Quão feliz eu estou E o quão Na expectativa Estou esperando Nos comentários Eu imagino que vocês Eu sou o olho de vocês E o mesmo sentimento Que eu estou tendo Vocês estão tendo também Que é ver a grandiosidade Dessa empresa E estou muito feliz Eu já estava com o pensamento Uma das maiores empresas Que eu tenho patrocínio Só que Galera É a maior empresa E mano Uma das maiores Da maior que eu já conheci Que eu fico Deslongeado Muito feliz De estar presente De assinar contratos Com essa empresa E fazer parte Do time de Influenciador E puxar o marketing E fazer acontecer Mano Lembrando Que tudo isso Foi por causa Da Mansão Grey Da Mansão Hype Que agora é Fraternidade X Mansão Maromba E meu canal E aquela frase Do Steve Jobs Me incentivou demais Vão me chamar de louco Vão falar que eu estou errando Mas eu não estou errando Não é onde eu estou Estou no Paraguai Uma empresa internacional Um país diferente do nosso Fechando o maior contrato Da minha carreira Do meu canal Até mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma